A técnica de enfermagem Franciele Robert da Silva, de 33 anos, foi morta com golpes de faca no final da tarde de domingo, em sua residência no município de Várzea Grande. O autor do crime é seu ex-marido, que não aceitava o término. Ele invadiu o local e ainda tentou matar o pai de Franciele. Depois do crime, se trancou no banheiro e tentou cometer suicídio. Ele foi preso pela polícia civil. Quando a polícia chegou no local, encontrou um idoso de 67 anos ferido na porta de casa com duas perfurações de faca, uma no umbigo e a outra no pescoço. Ele informou que o autor do crime, seu genro, estava trancado no banheiro. A polícia então solicitou o apoio e entrou na residência, encontrando Franciele no quarto, caída com muito sangue no local. O SAMU foi acionado e a equipe médica constatou a morte da vítima. Já o suspeito, Júnior dos Santos, de 36 anos, foi encontrado caído no banheiro com um corte no pulso e outro no pescoço. Ele estava com vida e foi socorrido. A filha do casal, de apenas 12 anos de idade, estava no local. Após ser atendido no pronto-socorro, o suspeito foi preso em flagrante pelos investigadores da DHPP e autuado pelo crime de feminicídio e tentativa de homicídio.